Do lado de fora, uma grande fila em frente à Escola Elisabeth Evangelista Pereira se formou nas primeiras horas da manhã da última sexta-feira, dia 27. A caravana que está levando cidadania ao interior de Mato Grosso completou sua 11ª edição no município de Rosário Oeste. O programa, segundo o deputado Guilherme Manuf, foi idealizado para aproximar o poder legislativo da sociedade. Idealizamos esse projeto, a Assembleia Itinerante, com o intuito de aproximar a Assembleia do cidadão, aproximar a Assembleia da sociedade. E o presidente Botelho teve a sensibilidade em entender o que deveria dar continuidade ao projeto, mostrando para o cidadão a importância do poder legislativo e como o poder legislativo pode melhorar a vida do cidadão. O programa Assembleia Itinerante em Ação atendeu mais de mil pessoas no mutirão da cidadania, seja nos serviços de emissão de documentos, palestras, atendimento jurídico, teste de glicemia, consulta com cardiologista, ortopedista, clínico geral e oftalmologista. Eu quero agradecer aqui a Assembleia, na pessoa do presidente Botelho, porque muitas vezes a população, principalmente a mais carente, ela não tem condições de ir a Cuiabá, de ir a capital, para ter esse tipo de atendimento. E nem nós aqui do município temos condições de ter a maior parte desse tipo de atendimento. Só quando vem para cá, isso faz com que a população tenha acesso a certos atendimentos. Na condição de vereador, pela quinta vez, vereador, pela quinta vez presidente da Câmara, nós nunca presenciamos um movimento tão importante para o nosso município, igual esse que está sendo hoje. Para nós está sendo muito gratificante, a gente está muito feliz, muito contente mesmo. E parabenizar o deputado Eduardo Botelho por essa iniciativa, de ter trazido a equipe toda da Assembleia para próximo dos municípios aqui de Rosário Oeste. Quem chegou cedo, passou pela triagem e foi logo atendido. O agente prisional, Lúcio Omar Ramos, aproveitou para consultar com o oftalmologista. A fila de espera no município chega a quase 30 dias. A questão de saúde no município é meio precária, né? Então, principalmente nessa parte que eu vim procurar, que é um especialista, oftalmologista, né? Então, para a gente é muito bom aproveitar esse mutirão, porque esse profissional está vindo aqui na cidade apenas de uma vez por mês, né? Adão Calodino levou o filho de dois anos para um exame de sangue. A coleta foi realizada dentro do espaço preparado pela Assembleia Legislativa e o resultado será entregue em poucos dias. Aqui é muito demorado as coisas aqui na cidade. Só quem vive aqui para saber, entendeu? Aí, com um negócio desse aqui é muito bom para todo mundo, entendeu? Quem está aqui, tudo vai sair daqui certifiqueito, porque está o atendimento aqui. No setor de capacitação, muita gente aproveitou para colocar em dia o conhecimento. A agente de saúde, Antônia Marques, viajou quase 50 quilômetros. A qualificação, segundo ela, recompensa o esforço. Vim aqui nessa capacitação, né? Para me aprimorar mais os meus conhecimentos sobre as crianças, né? O que eu vou aprender aqui vai melhorar muito mais no meu dia a dia, no meu trabalho lá como agente de saúde. Rosário Oeste fica às margens da BR-163. Pouco mais de 100 quilômetros separa o município de Cuiabá, capital do estado. Apesar da proximidade, o município apresenta pouco desenvolvimento. Entre os problemas, a falta de oportunidade para a qualificação e a pouca oferta no mercado de trabalho preocupam as autoridades. De acordo com o secretário de Finanças da Assembleia Legislativa, Ricardo Adriani, é dever da Assembleia debater propostas para melhorar os índices social e econômico do município. A gente trazendo a Assembleia a essas cidades, nós temos a oportunidade de trazer também as empresas, os empresários que têm interesse em investir nessas cidades e fazer com que tenham geração de emprego e renda para esses municípios. Então hoje tivemos aqui vários deputados que passaram por aqui, várias pessoas que não são daqui, que vieram conhecer o projeto Assembleia Itinerante. A gente abriu aqui espaço para que as pessoas possam debater, discutir essa região e é importante a Assembleia estar nesse papel. A Assembleia Itinerante hoje, ela traz aos municípios a oportunidade de crescimento e isso nós estamos fazendo aqui hoje. Participaram do evento a deputada Janaína Riva, o deputado Ondanir Mortolini e o suplente de deputado estadual, Meraldo Sá.